É um evento incrível aí do doutor André, da doutora Ju, e principalmente agradecer a oportunidade também de valorizarem a nutrição, valorizarem esse trabalho multidisciplinar. E é impressionante como que as pessoas que estão presentes aqui estão aprendendo realmente na prática clínica para trazer benefícios para a pessoa que mais importa, que são os pacientes. É um curso com muita fisiologia, com muita bioquímica, onde a gente pode estar aqui nos aprimorando, aprendendo cada vez mais com esses dois grandes mestres. E está sendo de muito conhecimento, muito engrandecedor. É um curso completo, onde a gente tem as maiores atualizações sobre a terapia de reposição hormonal em mulheres. E até a próxima. Que oportunidade ímpar os profissionais de saúde, os médicos tiveram nesse grande curso aqui, desses grandes irmãos meus, a Ju e o André, que são autoridades na prática clínica e grandes autoridades como professores também. Falei para eles já antes de que o Brasil precisava de um evento desse forte e de um conhecimento transmitido de as pessoas tão capacitadas como eles. Meus parabéns. Eu estou superando todas as expectativas, tenho certeza que o que eu estou levando de bagagem vai mudar completamente a vida dos meus pacientes, a minha abordagem no consultório, a forma como eu vejo e como eu fazia reposição hormonal.